E aí galerinha do canal Vlogs do Tio Zambio Estamos aqui hoje para mais missões secundárias E hoje a gente vai fazer as missões de manobrista Aqui na cidade de San Fierro E para a gente fazer as missões de manobrista A primeira coisa que a gente tem que fazer A gente tem que ir lá na nossa casa Pegar o traje do valete Que é o traje de manobrista Porque sem o traje de manobrista Você não consegue fazer as missões Como que você ganha o traje do valete? Você vai fazer uma missão em San Fierro Que você vai ter que vestir de valete Vai ter que roubar um uniforme de valete E colocar uns baguinhos muito doidos Num carro no advogado Para não falar que baguinhos doidos Mas você sabe que baguinhos doidos E aí você vai colocar no carro do advogado Aí você vai ligar para a polícia A polícia vai lá Vai dar enquadro no advogado Lá e vai ver os baguinhos lá no carro dele Aí você terminou a missão Você ganha o valete E vai estar lá disponível para você Fazer missões de manobrista Você tem que fazer a missão de manobrista Sete vezes E aí você terminando ela Você ganha mais porcentagem no jogo E lá vai ficar um ponto Para você recolher dinheiro Sempre que você precisar de um dinheirinho Aqui na cidade de San Fierro Você vai lá Que você vai ter um dinheirinho da hora Para você pegar Então aqui eu adiantei um vídeo Porque ia dar 25 minutos de vídeo Aí eu acelerei um pouco a imagem Para a gente estar fazendo aí E aí vocês vão estar vendo aí Eu vou deixar meu carrinho guardado ali Meu carrinho de Gigolove Gigolomóvel É o PPA&P né Que no caso é Cafetone Cafetólics Carro de Cafetão E a gente vai ali Deixar Nosso Nosso carrinho ali E vamos começar a fazer E aí o que a gente tem que fazer A gente tem que Vai lá Pegar 3 carros Em 2 minutos A gente tem que ter o tempo Para pegar os carros E levar Atropelar o cara ali Então a gente tem que pegar o carro Primeiro com esses carros Mongoloids Que está ali com nós E levar lá E estacionar lá Tomar cuidado Para não bater E ser rápido Porque quanto menos você bater E quanto mais rápido você for Mais tempo ali você ganha E aí você tem que fazer 7 entregas 7 vezes Essa aqui é a primeira vez Mas não Quer dizer que Vou pegar 7 carros só Não Cada missão Vai ser Uma quantidade de carros E ao total São 7 missões Então essa aqui São a primeira missão Só que é bom Você já pegar E Não tem como né Eu ia falar Que eu ia falar Pegar e fazer tudo junto Você tem que fazer tudo junto né Você tem que fazer As 7 vezes Já de uma vez Que se não Aí ó Cheguei a vir devagar ali Não deu para mim pegar o carro né Aí a gente tem que esperar Papapap De vir Vovó O carro vai vir Essa missão a gente não tem segredo Essa missão é fácil Até uma mula manca de alça Faz essa missão aqui Que não tem segredo Você pega Vai lá Leva onde está pedindo Para estacionar Que cada carro vai pedir Para estacionar em um lugar Separa o carro ali E olha lá Level 1 passado Então você tem que passar Até o level 7 Level 2 Entregar 4 carros Olha lá O cara pegou o carro Primeiro que eu Não 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 Roubando meu dinheirinho Então ali Seu pai Vai lá E Vamos desce Cuidar para não atropelar O nosso amigo ali Mas se quiser atropelar Eu também pode Você vai matar ele E vai perder Uns segundinhos Mas pelo menos Você vai ter Um concorrente A menos Só que mais depois Eles respawnam de novo Então não adianta Não adianta muita coisa E não adianta Você querer roubar O carro do valete Porque ele já tem entrado No carro Que não tem como Não tem como Já vou avisando Que não tem como Então ali Seu bico Eu bati Perdi uns segundinhos ali Pode 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 Mas foi o que eu falei Essa missão não tem segredo Gente Até uma Mungula manca de alça Consegue passar Eu recomendo para vocês Que vocês estejam aí Com a estamina no máximo E o fôlego Do valete Já podem pegar seus carros E aí dá Duas mil doletas Gente Se vocês precisarem Duas mil doletas Vocês vêm aqui E vamos lá Vamos concluir aqui O level 2 Aí Esse eu matei sem querer Ele entra na frente Tava descendo o carro Ali sem freio Embalado Ali na rodovia Almirantes Na rodovia Afonso Pena Aí deu uma pena Do valete Que eu atropelei ele Mas vai fazer o que A casos e casos E aí Isso aí Eu atropelei o passageiro Então Isso aí O carro vai ficar sem dono Porque eu atropelei o passageiro O carro vai ficar abandonado Aqui no Aqui no nosso prédio Aqui Vamos lá Corre 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 E os músculos aumentando Corre Corre Não 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 Que raiva Você vai apanhar também Toma 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Isso Bate o carro Destrói ele Isso Destrói o carro Mesmo Quanto mais se destruir Mais tempo Você ganha Eu tenho pouco Que você vai usar Aqui Quase não é importante Então vamos lá Vamos lá Corre 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 Não Vai pegar Eu não Ah Eu que vi primeiro Rapaz Sai daí Sai daí Tira os olhos Aí mano Eu que vi primeiro Esse carro Aqui Aí Estaciona Vai lá Corre 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 E assim Gente É assim o vídeo Inteiro Até terminar Essa missão Não 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 Ela pegou Meu carro Roubou Minhas gorjetas Eu preciso Alimentar Meus 10 Filhos É o CJ Tem 10 Filhos Sabia O CJ Tem 10 Filhos E tá vindo Mais 4 E que a A esposa Dele aí Tá grávida De 4 gêmeos E Lembrando Que o CJ Tem 6 Namoradas Então São 6 Esposas Pra tratar Ele é o MC Castro Dos jogos Só que ele ainda Tá começando Ele tá só Com 10 Vai ficar Com 14 E aí Pegar um motinho Pra gente Chegar lá Mais rápido A tempo Ele tá só Com 14 O Mr. Castro Tinha 40 40 Filhos Mas aí Faz as contas O CJ Tá com 10 Só de uma mulher Que é a Denise Vai chegar Mais 4 Da Denise Também Então Aí são 14 Filhos De uma mulher Só Aí Você faz as contas 14 Filhos De uma mulher Só É Minha Também Não tava No máximo Ainda Estava No máximo Então 14 Filhos De uma mulher Só Aí tem As outras Mulheres Então De que Nós Voltar Aqui No fazer A missão De valete De novo A gente Conta Quantos Filhos Deitar Agora No próximo Video A gente Vai fazer Uma missão De valete Pra não ganhar Um dinheirinho Depois De novo Só Pra ganhar Dinheiro Porque Pra Pra gente Ver se Compensa Fazer a missão De valete De novo Pra ver Se O dinheiro Que Dá Compensa Ou Se É Só Pra Fazer a missão Mesmo E Acabou A gente Tem Que Fazer Um Teste Então Ou Se Tivés Precisando Dinheiro GTA Pode Tá Fazendo Esse Teste Pra Você Ver Se Compensa Ou Não Tá Fazendo A missão Do valete De novo Ou Não Então Vamos Lá Hum 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 Coxe 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 Não 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 Sai Sai Carro Sai Do Carro Sai Do Carro Sai Do Carro Olha O Outro Ali Que Tô Ficando Louco Aí Rapaz Olha 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 Ficou Louco Ficou Louco Ah Carro Vai Ficar Girando Aí O Red Da Vida Tua Sai Pra Lá Rapaz Deixa Os Outros Circular Aqui Dá Dá Passar Pros Outros Aí Se Você Não Quer Estacionar Dá Lá Na Pipa Sorta A Pipa Aí Dá Linha Na Pipa Aí Dá Linha Na Pipa Aí Se Não Quer Estacionar Dá Linha Na Pipa Passa Tua V Pros Outros Aí Mano Tua Dois Direção 100% Dirigível Mais 48 Segundos Corre 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 A gente vai Pegar Mais um Carrinho Nossa Eu já editei 3 vídeos É hoje Claro que os 3 vídeos Não vai passar no canal Hoje Mas Hoje Eu editei O vídeo Da escola De Barcos Autoescola De barcos Autoescola De aviões E agora Que as menções De manobrista Mas Claro que Vocês Não vão Estar Vendo Esses vídeos Todo mesmo Dia Mas A hora Que vocês Assistirem Esse vídeo E ver Que eu Quis As missões De Autoescola De barcos E autoescola De Aviões Estiver postado E você Comprei Esse vídeo E você Vai saber Que foi Todos editados No mesmo Dia Não Todos Gravados No mesmo Dia Preste Atenção Não Foram Gravados No mesmo Dia Foram Gravados Em dias Totalmente Diferentes Muito Distante Do Outro Só Que Todos Foram Editados E Narrados No mesmo Dia Não sei Por que Eu estou Falando Isso Porque É uma Informação Desnecessária Mas É só Para Deixar Você Entretido Nossa Acho que Tem alguém Que pulou Da cadeira Teve Alguém Que Teve Quase Uma Mini Parada Cadíaca Na hora Que eu Disse Grito Então É só Pode Deixar Você Entretido Aqui Porque Ficar Ver Nos carros Sendo Estacionados E Não Ter Alguém Para Falar Nada Para Comentar Nada É Chato Então Imagina Só Uma Pessoa Que Trabalha No Estacionamento Ficar Só Estacionando Carro Estacionando Carro Estacionando Carro Mas Se bem Que Trabalha No Estacionamento De luxo E Uma Hora Pegar Uma Lamborghini Pegar Uma Ferrari Aí Compensa Mas Trabalhar No Estacionamento De Bar Tipo Compose De Esquina E Ter Que Estacionar Uns Carros Meca Trefe Aí Não Compensa Aí Cansa Até Quinta Deitado Mas Vamos Lá Essa É A Missão Do Lá 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 Corre 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 A gente vai ver se a gente edita mais umas duas missões a entrar no celular Nossa Eu tenho 180 vídeos no celular só de GTA Nossa Tem que editar esses vídeos logo e tacar tudo no canal porque senão como é que vai Como é que vai minha gente como é que faz tem que adiantar esse negócio aí Daqui a pouco o celular não consegue nem processar mais de tanta memória que ele tá sendo ocupada E outro Tem que terminar GTA logo Não me dá o carro lá Vocês viram gente Olha lá e tranca a porta do carro Gente Esse dia não consegue pegar Eu tenho que terminar logo GTA porque tem um bule né mano A gente vai fazer a série do bule aí Fazendo todas as missões E também eu tô louco pra jogar Minecraft com as novas atualizações Estou louco pra jogar Minecraft com as novas atualizações Mas o GTA está prendendo a gente Porque a gente tem que despachar esses vídeos Não posso deixar esses vídeos parados no celular Eu tenho que despachar eles logo E também gente presta atenção nos visuais que eu vou botar no GTA San Andreas Roupa, cabelo, essas coisas aradas aí Que daí vocês vão tendo noção e ligando as missões O período de tempo que eu tô jogando Que sempre que eu tô indo numa cidade ficando lá um bom tempo Fico lá um bom tempo com o visual que eu tô Então aí você vê várias missões com o mesmo visual É porque as missões ou foram gravadas no mesmo dia Ou foram gravadas na mesma semana Então por isso que o visual tá igual Então aí essa é uma dica aí pra vocês entenderem Como que meus vídeos foram gravados ao decorrer De maneira que eles foram gravados assim Não é uma sequência cronológica né Mas E aí adquirimos nosso lugar aqui Falei tanto, falei tanto que a gente passa uma transmissão Aqui ó Você ganha lá Let's Part Compact E aí vamos Olha lá Se quiser roubar o carro não tem como gente O carro O carro não funciona Uma coisa interessante Você estaciona o carro Depois o carro não funciona Porque ele estiver estacionado E aí você ganha duas mil doletas Se tiver o que você quiser Pegar dinheiro ali E se você quiser fazer mais missões Aí fica aí o ícone ali Pra você fazer as missões Então aí o que eu tava falando Gente, vocês vão ver aí Prestar atenção no No visual E no cabelo Na roupa Vocês vão ver mais ou menos Como que os vídeos foram gravados Se foram gravados no mesmo dia Na mesma semana Aí por exemplo Se eu lançar um vídeo De JTA E tiver com um uniforme Uma roupa totalmente diferente Um cabelo totalmente diferente Aí vocês sabem Que foi gravado em outra época Em outro momento Então aqui nós Vamos levar a nossa casa aqui Tirar o uniforme de Valete Que a gente não vai precisar dele mais Por enquanto, né Por enquanto, por enquanto Por enquanto A gente não vai precisar mais Vamos tirar aqui Um aqui Entrando no nosso borda-roupa E a gente vai ver Se a gente consegue Estar pelo menos Uns dois vídeos hoje Aí ó Essa aí é a roupa que eu tô Gravando esses vídeos aí Se eles verem que eu estiver Com a roupa igual Gravando esses vídeos É porque os vídeos Foram gravados Na mesma semana Ou no mesmo dia Aí é uma coisa interessante Informações do canal Aí pra vocês Tá aí Apare aí Se você quer Se quiser Ser fã número um Do tio Bill E já tá sabendo Dessas informações aí Então aqui a gente Dá uma volta aqui Com o carrinho aqui Só pra Papapapipipi Vamos armar A gente dá uma Sarvadinha Aí eu fiz a missão Eu fiz a missão Do Manobris Depois de eu ter feito A missão do Dizzy E eu salvei Três vezes Porque eu sou bobo E até o próximo vídeo Do canal Vlog do Tizão Bill E aí Tchau, tchau.